Lição 164 Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Em que momento, se não agora, pode a verdade ser reconhecida? O presente é o único tempo que existe. E assim, hoje, neste instante, agora, vimos contemplar o que está para sempre presente, não na nossa vista, mas aos olhos de Cristo. Ele olha para o que vem depois do tempo e vê a eternidade tal como é lá representada. Ele ouve os sons que o mundo sem sentido e agitado engendra, mas os ouve vagamente. Isso é assim porque, além de todos, ele ouve a canção do céu e a voz por Deus mais clara, mais significativa, mais próxima. O mundo se desvanece facilmente diante da sua vista. Seus ruídos tornam-se longínquos. Uma melodia vinda de muito além do mundo torna-se cada vez mais distinta, um chamado antigo ao qual ele dá uma resposta antiga. Reconhecerás ambos, pois são apenas a tua resposta ao chamado do teu Pai a ti. Cristo responde por ti, ecoando o teu ser, usando a tua voz para dar o seu feliz consentimento, aceitando a tua liberação por ti. Quão santa é a tua prática de hoje, quando Cristo te dá a sua vista e ouve por ti e responde em teu nome ao chamado que ele ouve. Quão quieto é o tempo que dedicas a passar com ele além do mundo. Quão facilmente todos os teus pecados aparentes são esquecidos e todos os teus pesares não são lembrados. Neste dia, as aflições são deixadas de lado, pois as cenas e os sons vindos de um ponto mais próximo do que o mundo são claros para ti, que hoje aceitarás as dádivas que ele te dá. Há um silêncio no qual o mundo não pode se intrometer. Há uma paz antiga que carregas no teu coração e não perdeste. Há uma sensação de santidade em ti que o pensamento do pecado nunca tocou. Lembrar-te-ás de tudo isso hoje. A fidelidade na prática de hoje trará recompensas tão grandes e tão completamente diferentes de todas as coisas que buscavas antes, que saberás que aqui está o teu tesouro e o teu descanso. Este é o dia em que vãs imaginações se abrem como uma cortina para revelar o que está além de todas elas. Agora se faz visível o que realmente existe, enquanto todas as sombras que pareciam escondê-lo simplesmente submergem. Agora o equilíbrio é acertado e a balança do julgamento entregue àquele que julga verdadeiramente. E no seu julgamento se revelará um mundo de perfeita inocência diante dos teus olhos. Agora tu o verás com os olhos de Cristo. Agora a sua transformação está clara para ti. Irmão, este dia é sagrado para o mundo. A tua visão, que te foi dada de muito além de todas as coisas nesse mundo, volve o olhar para elas sob uma nova luz. E o que vês vem a ser a cura e a salvação do mundo. O que é valioso e o que não tem valor são ambos percebidos e reconhecidos pelo que são. E o que é digno do teu amor recebe o teu amor e nada que possa ser temido permanece. Não julgaremos hoje, receberemos apenas o que nos é dado pelo julgamento feito além desse mundo. A nossa prática de hoje vem a ser a nossa dádiva de gratidão pela nossa liberação da cegueira e da miséria. Tudo o que vemos só aumentará a nossa alegria, pois a sua santidade reflete a nossa. Estamos perdoados aos olhos de Cristo, com o mundo inteiro perdoado aos nossos olhos. Abençoamos o mundo ao contemplá-lo à luz que o nosso Salvador nos olha e lhe oferecemos a liberdade que nos é dada através da sua visão que nos perdoa e não da nossa. Abre as cortinas na tua prática, meramente soltando todas as coisas que pensas querer. Põe os teus tesouros insignificantes de lado e deixa um espaço limpo e aberto no interior da tua mente ao qual Cristo possa vir te oferecer o tesouro da salvação. Ele precisa da tua mente mais santa para salvar o mundo. Não é esse propósito digno de ser teu? Não é a visão de Cristo digna de ser buscada acima das metas insatisfatórias do mundo? Não deixes que o dia de hoje passe sem que as dádivas que contém para ti recebam teu consentimento e a tua aceitação. Podemos mudar o mundo se tu as reconheceres. Talvez não vejas o valor que a tua aceitação dá ao mundo, mas certamente queres isto, poder trocar todo o sofrimento por alegria hoje mesmo. Pratica com afinco e a dádiva é tua. Deus te enganaria? Pode a sua promessa falhar? Podes recusar tão pouco quando a sua mão oferece ao seu filho a salvação completa? A CIDADE NO BRASIL